O corpo de Daniane, Januário da Cunha, 35 anos, foi encontrado aqui, nessas proximidades. Segundo informações, com uma marca de tiro na cabeça. A polícia agora quer apurar o que de fato aconteceu, principalmente a real motivação deste assassinato e, inclusive, todos os envolvidos nessa história, que termina de forma trágica. Até agora, a vigência da Manona DP, que investiga esse caso, o Riacho Rundum, ela já tem dois suspeitos detidos, um de 24 anos de idade e o outro de 26 anos de idade. Segundo as primeiras informações da Polícia Civil do DF, o começo, a princípio, a motivação seria empréstimos, em valores altos. O que acontece com esses dois suspeitos detidos? E há informação de um terceiro envolvido. Porque no dia que Daniane teria deixado a casa dela para encontrar uma pessoa que ela iria receber uma quantia de dinheiro, ela chegou no local, Segundo informações, haviam dois supostos amigos, mas só que surgiu um terceiro, que até agora não foi identificado e nem preso. Esse terceiro teria anunciado um assalto, ele estava com uma arma em punho, ele, após anunciar o assalto, ele trouxe a vítima no carro dela aqui para essa região e aqui, com um tiro certeiro, acabou executando a vítima. E a informação que se tem da ligação desses suspeitos com ela é que eles eram captadores de clientes para que Daniane, segundo informações, pudesse fazer empréstimos, mas que automaticamente esse valor recebido seria em juros. Só que tem um detalhe, um desses envolvidos detidos, inclusive dos dois detidos por octação de cadáver e homicídio, ele estava tendo problemas, ele captava os clientes, havia-se o empréstimo, mas ele não estava conseguindo receber esse valor das pessoas onde Daniane emprestava esse dinheiro. E essa dívida estava acumulando. O valor, segundo informações, as primeiras informações, já estavam passando dos 35 mil reais, quase 40 mil reais. E por conta disso, de não conseguir receber dos clientes, ele acabou acumulando essa dívida com o Daniane. E aí, uma das saídas foi simular um assalto, junto com comparsas, trazer Daniane aqui para essa região e aqui executá-la. A sangue frio com um tiro na cabeça. A polícia civil agora prendeu os dois suspeitos, com certeza está fazendo oitivas, colhendo depoimentos, apurando o fato para tentar montar esse quebra-cabeça. E com a prisão dos dois envolvidos, a polícia pretende chegar até o terceiro suspeito, identificá-lo e prendê-lo, para que ele possa prestar esclarecimentos neste crime, neste assassinato, que chocou os moradores do Riacho Fundo 1 e também em todo o Distrito Federal e o Brasil. Que foi, primeiro, o desaparecimento da funcionária pública e, em seguida, após sete dias de desaparecimento, o corpo que foi encontrado aqui nessa região de Chacras, de Braslândia com Ceilândia, região conhecida como Incra. A polícia continua a desvendar esse que é um verdadeiro mistério ainda, mesmo com o corpo encontrado com uma marca de tiro. na cabeça. É isso.